De Holanda Morazzo, Barcos Minha terra é aquele pequenino, é São Vicente a que é de meu. Nas praias da minha infância morrem barcos desmantelados, fantasmas de pescadores, contrabandistas desaparecidos em qualquer vaga. Nem eu sei onde, e eu sou a mesma. Tenho dez anos, brinco na areia, empunho os remos, canto e sorrio. Embarcação para o mar, é para o mar. E o pobre barco, o barco triste, cansado e frio, não se moveu. Um... Amém. Amém.